E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara novamente pra mais um react A gente vai estar reagindo aqui Essa família é muito noida aqui, Metsunoiaba paródia Demorei um pouco pra trazer ela porque ainda estou Me curando de uma cirurgia que eu fiz aqui Nos meus dentes, meus dentes não, que eu arranquei Então é na minha boca E vamos lá Calma, já está em HD Tá, que coisa dessa? Cague e come o que, otário? Ah, agora sim Melhor personagem, que metas Melhor personagem Caralho, tá cheipado, hein, nosso cão Aí sim Aí do nada Chegou uma galera com um negócio muito esquisito Muito estranho Chamado Celular E me falaram sobre um negócio Comercial É comercial, mano Blaze Aí, Terrey Parece um raposito falando Na moralzinha Na moralzinha Que olha só Existe lá Animes Animes Esses desenhos japoneses Gosto não Não gosto Não gosto Pra mim Quem assiste isso aí é virgem Quem assiste anime é virgem Virgem Mano de ver Você é virgem Você tá assistindo Você é virgem Montão de animes E eles falaram Quando eu era pequeno Eu falava Televisão Também Computador No videogame E muito mais Videogame Vinha na boca Meu servo Eles sempre estão botando anime novo Aumentando as suas opções E tem um negócio chamado premium Que se você se inscrever Você assiste Tá, porra 315 reais Ah, mas por ano Pera Inicia o teste Sem anúncio Acesso limitado Acesso da QuentinHole Novos episódios Logo pra recepção Assiste até uma tela Ah, mano 25 conto Não é caro não Não é caro não Porra 25 por mês A gente paga Mil reais Na Netflix Aquela bosta Sem anúncio Uma hora depois Do lançamento Dos desenhos Lá do Japão Pera Esperança Offline viewing Assiste até Tá, tá Tá, tá Tá legal A mesma coisa do primeiro Chega a diferença Que você vai ter Com a tutela, né E vai ter E você vai conseguir Assistir offline Mano, tá suave É anúncio Uma hora depois Do lançamento Dos desenhos Lá do Japão É tudo em primeira mão Olha, rimou Eu sou foda Até sem querer Muitos animes dublados Tudo em Full HD Você pode acessar Com o link Na descrição Fica aí Que também tem um tal De quimetsu na goiaba Ouvi dizer Que esse aí é bom Esse é bom Esse é bom Eu gosto Você pode testar O premium 14 dias de graça Pra ver se é bom mesmo Ou se é só conversa Então clica aí Se não eu te quebro Na porrada Não, mano Tô te falando Eu te pego, viu Eu te pego Não, 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 não É sério, pô Eu consigo apagar esse fogo aí Com a testa, pô Confia Eu tô gerindo Você já tá pêbado Para com isso Vão pra casa Se não eu vou dar um berro aqui Que isso é só Que isso é assim, mano Levanta, levanta aí, moleque Alguém joga na cara dele Eu vou Ai, 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 ai Caraca, irmão O céu tá azul Mas ele não é azul, não Caralho Ah, tá Tá louco de Drogas Maconhas Ai, gente Menino novo na área Será que tem namorada Ai, shonen Cala a boca Tu tem Gente Por que tá todo mundo Posando legal E fazendo carão Ai Cala a boca aí Pô, os deuses vão tirar foto Pose pra foto, galera Pose pra foto aí Vai, tira foto aí Vai, tira aí rapidão, hein Bora, 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 bora Bora, bora, bora Gente, o que que tá acontecendo Cala a boca Que a gente vai se apresentar Sou o Kyojiuro Regoku A Shira do Fogo Calma lá Que o negócio aqui é a família Tá ligado Tu fecha com a família Tu fecha Tu fecha, né Porque eu fecho Se tu fecha e eu fecho Nós fecha Beleza A Shira do Batidão Tá ligado Ai, sim Ai, gente Só gente bonita Se apresentando A Shira do Amor Quero namorar todo mundo Sou o Kyojiuro A Shira do Gado Mano, que a Shira feia da porra Na cara da cara dessa boneca, mano A cara dessa boneca Ela é feia Aê, minha crush Ai, da tua bunda Boneca feia da desgraça Ela é uma de tua feia Foda-se Não sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Me quer também Vamos agradecer Eu, Guiomei e Rimejima Farei a oração com isso em mente Já que sou o Hashira crente Amém Vai ganhar ou perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder E errei o final Tangerina Você deu PT ontem Você com Tomioka Essa cascavel traidora Palavras com cobra Eu sou o Hashira Eu sou o Hashira Então O Daciolo Queria agradecer primeiramente a Deus Tangerina A zoar personagem de anime Que sempre questiona A última coisa Que foi dita A última coisa Que foi dita Olha só Bom demais Essa foi a melhor coisa Que eu inventei É o monarca Essa porra Já cheguei aqui ó De costa pra câmera Na minha camisa Tá escrito Matar em japonês Sabe como eu sei disso Eu li a legenda Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse cara tá cheiradaço Que que cê usou Antes de vir pra cá Ah a melhor droga de todas A merda da minha vida Agora dá licença Que eu vou cancelar O CPF Dessa capetinha aqui Aí cara Tá ficando doido Tu não deveria ter feito isso Eu posso fazer o que eu quiser Parceiro Eu sou o pilar do ventão Ventão? Então eu tô indo aí agora Não foi isso que eu disse Mas tá ótimo assim Então vem Vem Jake Pra que barraco? É por isso que eu sempre invento desculpa Pra não sair com vocês Eu sabia que ele inventava desculpa Cabeçada de protagonista Cabeçadura Cacete Vamos agradecer então Que ninguém se feriu Eu me feri aqui Eu sou animal Ah ele se feriu Então cê engraçou Não é porque ela é uma capeta Que ela é do mal Malu Isso é o mesmo que dizer Que água não é molhada Se você ferver a água Ela para de ficar molhada Ah entendi Então deixa eu ferver A tua irmã aqui No fogo do inferno Ah não Agora vou ter que despertar o poder de protagonista Vamos lá É hora do poder do fogo Que eu nunca aprendi Antes surgir em um momento conveniente De novo Era pô Era pô Era pô Vai deixar Olha esse moleque aqui Ai Eu sou o protagonista Treinei dois anos E vou vencer o cara Que treinou a vida inteira Ai Tu tá de sacanagem né moleque Só por isso Eu vou esfaquear de novo A sua irmã capeta Caralho Meus filhos Calma Olha ele agora Olha ele agora Quer ver Quer ver Vamos todo mundo se acalmar Por que essa baderna toda Ai o garoto tá protegendo uma capeta É verdade É pô É só você olhar aí Meus Por que você está negando Papai Eu tava só fazendo meu trabalho O moleque chegou do nada E me agrediu Agora eu tô aqui sangrando Tá sangrando Sim pô Não tá vendo que eu tô aqui cheio de sangra Eu acredito meu filho Garoto Por que você protege essa capeta Ela é minha irmã Não tá vendo Mas meus filhos Podem ficar tranquilos Eu imagino que essa capeta é inofensiva Não é garoto Sim é isso mesmo Nossa eu sabia que o senhor Eu ia enxergar que Relaxa aí papai Meu Deus Eu vou provar que ele é bacinho Vai vendo Se liga Mas você não tá provando nada Tá só furando ela É casado Eu vou trazer as minhas Obrigado por não ter contribuído em nada Meu filho Posso trazer a proteína Cobra assada Com arroz e feijão Vocês curtem? Não Filho Ninguém aqui come isso É só o que eu posso oferecer Ok filho Obrigado por não contribuir em nada Eu posso trazer chocolate Chocolate? É porque Borboletinha Tá na cozinha Meu Deus Mano Essa foi bem sem graça Demais Demais Olha ele tá rindo Não eu tô rindo porque eu tô doidão aqui mesmo E você filho O que vai trazer? A graça do senhor E também faço oração no início da janta Ok filho Podia dizer que não ia trazer nada Eu vou trazer o carvão e o fogo Principalmente o fogo Eu acendo Eu cuido É só eu usar a respiração do fogo Que dá pra acender de boa É filho Mas você não faz fogo de verdade É apenas uma representação abstrata do seu ataque Que? Como assim pai? Como assim? Que papo é esse? Como eu não faço fogo? Eu fiz fogo várias vezes Toda vez que ataco Ele faz fogo É eu nunca invoquei uma borboleta do nada É só o efeitozinho do anime gente Tá dizendo que eu não faço água de verdade? É ué Olha que eu vou te morar hein Tá dizendo então que meu batidão é de mentira? Que eu não faço música de verdade? A música sim Mas os ataques Pelo amor de Deus gente Quem faz os efeitos é Deus A gente só trata Ninguém envolve elemento de verdade Meu irmão Mané efeitozinho Eu só passo a faca É isso mesmo Gente Então quer dizer que eu não faço amor? Gente, gente E caralho Invoca coisas Caralho Só animação que é boa mesmo Tá ok? Pronto? Assunto cerrado Menos eu Eu faço fogo sim E eu também Eu faço álcool Aí na moral Eu achei que a gente Eu achei que a gente Eu vou viver Eu tô Soviet E eu só quero agradecer eu quero agradecer a Deus eu amo todo mundo aqui sabe essa cascavel traidora palavras com cobra ninguém aqui invoca coisas é só animação que é boa mesmo tá ok pronto fosse para foto galera fosse para foto aí vai tira foto aí vai tira aí rapidão hein bora 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 Ai eu sou protagonista três anos e vou vencer o cara que treinou a vida inteira então pessoal gente não quer dizer que eu não faço amor é porque gente não quer dizer que eu não faço amor é porque é uma boletinha tá na cozinha fazendo chocolate mas cheiro to quieto a cheira da Deus do céu acabou do nada mano acabou do nada é isso então eu acho que é isso aí tá ligado bom aí sai tá ligado eu não sei se eu acho que eles fizeram esse vídeo com uma espécie que os outros tá ligado na moral na moral teve muitas piadas que é como não não vou não vou criticar não tá ligado que o trabalho deles são incríveis pra caralho e eles estão trabalhando pra caralho no projeto do do não vou lembrar o nome agora porque eu também sou animal e eu tô acompanhando e eu não vou lembrar mano no colisão mano eles estão trabalhando no colisão tá ligado então provavelmente os esforços deles estão todinho para aquele projeto para ele sair o quanto antes e eu tô gostando pra caralho desse projeto filho no último episódio teve uma luta pica tá teve uma luta foda pra caralho filho então vamos esperar aí que vai ser o próximo episódio aí quando sair né então é isso se inscreva no canal ativem as notificações e deixem um like valeu falou